Fala comigo pessoas lindas e maravilhosas do nosso Brasil Macacos me moram, baby Fazer o voo da tarde aqui pessoal Perto de casa novamente pela primeira vez Pela primeira vez novamente aqui E a gente já está a 19 metros de altura galera É uma altura bem considerada Vamos anter aqui por perto mesmo Estamos juntos misturados galera Vamos estar sobrevoando essa área aqui Para baixo aqui tem umas lagoas E a gente pretende Explorar As margens desta lagoa Na frente aqui tem uma Uma rede de luz Ai ai 20 metros de altura 40 e poucos metros de altura galera Será que a gente vai conseguir passar pela Pela 50 metros galera Vou mantelar essa lagoa logo Aqui tem uma região de mata Reserva total Essa reserva aqui galera 51 metros de altura Olha lá embaixo tem outra lagoa Isso aqui era o nosso Cartão postal de antigamento A gente ficava explorando essas terras aqui A gente ficava aqui Comendo samborá Vamos dar o zoom Tem umas espécies de algumas ilhas por aqui galera Isso aqui era tudo lagoa da gente pegar peixe A gente pescava muito aqui nessa região Mas a gente pescava bastante aqui galera Peguei muito dourado aqui Muita curvina Muito mandinho Quando entrava um espinho de mandinho no pé Você é doido cara A gente ficava louco Louco Que deu uma perda de sinal aqui galera Está dando uma esmarelada Região aqui muito Muito bonita né galera Muito bonita essa região aqui Vou levantar a câmera aqui Já está contra o sol aqui Está de zoom galera A gente vai levantar um pouco aqui mais Olha a gente já está quase na C3 aqui galera Só faz o sinal ali Vamos estar voltando aqui para cá Deu uma amarelada no sinal galera Lagoa para cá galerinha Essa lagoa na frente aqui Do outro lado é a C3 Do outro lado aqui é a C3 Isso aqui tudo na nossa Vinte e poucos anos atrás Trinta anos Isso aqui não tinha nem esse amarelo Mas era só água galera Na época da chuva Ficava aquele rio de água Isso aqui na verdade é um rio Que essa água brota lá do pivô Quando os pivôs começou a soltar na água Molhar as canas E aí reativou um Um velho rio que tinha nessa região aqui A gente já está a 700 e poucos metros de distância Essa lagoa aqui ela está muito nítida Bem O pessoal deve pescar bastante aqui Aqui tem muita capivara Muita sicuri É bem Bem legal Eu estou perto aqui da Da travessia aqui galera A gente vai dar uma levantada aqui Para vocês verem onde que a gente está A gente está aqui Vamos estar trazendo a aeronave Bem para cima aqui Para vocês verem Atingimos aí a atitude 120 metros de altura Vamos virar aqui para a casa Para vocês verem onde que a gente está Lá em cima é a casa nossa Para lá Pronto Vizinho Barracão lá Nós está a 700 e poucos metros de distância Galera É o EB2F ali O EB2F está aqui Olha lá para A mutuca Ai ferro Alcão Rapariga Desculpa aí A expressão aí galera Quantas lagoas bonitas aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Está com muito brilho Vamos dar uma ida para aqui Assim Se a gente brincar aqui A gente vai lá na C3 Olha para vocês verem A boniteza desse local Aqui galera Muito lindo né O rio aí joga lá no Velho Chico Galera Aqui a C3 Pertinho para a gente fazer Aqui Que legal Galerinha Sinal está bacana A gente ainda está com 70 e poucos por cento de bateria É meu amigo No meu interior Desculpa Não está gravando uns vídeos Terreno Com o celular na mão Porque eu não estou com Olha Se brincar aqui Você entra na C3 Aqui por cima Vamos dar uma Olhadinha aqui agora Muito bonito Pertinho de casa Essas ilhas Ilhotas Que bacana Essa região Está boa Está boa É mato de lagoa Olha o L11 Contornando a mata Será que a gente está de zoom Galera Não estamos de zoom O jaibão lá para baixo Muito show Galerinha Aqui a lagoa Está para frente Estradão Aqui A gente está no modo No modo Normal galera Para frente Você vê que a gente consegue atingir Aqui Uma espécie de mobiamento Que tem aqui galera Aqui tem um bombeamento C3 está aqui Acho que aqui Que é onde Que se fala Que é Vai ter a cavalgada Do nó Olha aí galera Show O sinal aqui Deu amarelado Turma Então vamos Deu amarelado Então vamos fechar Vamos estar voltando Galera Vamos estar voltando Vamos estar voltando Para cá Levantar a câmera Aqui galera Trem Trem Deu um Deu um Intimado Em mim Aqui agora Gravar a tela Tem hora Aqui embaixo É isso Daí Você gravar A tela Eu fiquei olhando Aqui Mas está alinhado Com o Helipoint Aqui galera Tem uma torre Aqui Olha os fios Galera Da torre B2 Está aqui Vou jogar Aqui na Casa dos Vizinhos Nosso Aqui Deu Aquela Perda De sinal Não deu Perda De sinal Galera Mas aí Bagunçou O vídeo Ficou Meio doido Se fosse Em outros tempos Eu tinha Endoidado Pirado Cabecione Aqui A terra Nossa Aqui Vamos voltar Aqui Para o modo Normal Fim de tarde Minha casa Está aqui Estou escutando A aeronave Roncando Por aí Galera Casa Nossa Está aqui Jogar Para cá Para o meio Da roça Do limão 120 metros De altura 58 oito por cento de bateria continua essa tela para esse vídeo por aqui